E olha, um veículo com quatro ocupantes capotou na MS-497, graças a Deus nesse caso ninguém ficou ferido. Quem tem mais detalhes é o Jean Martins, enche a tela do pulseiro, vamos lá. Muito boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos que acompanham o Pulseiro de Prato. Olha, Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de hoje, no volta das 6h20 na BR-497. A equipe de Corpo de Bombeiros foi acionada a comparecer no quilômetro 12 da BR-497, próximo ao Pulse Fiscal Alencastro, para atendimento a um acidente de trânsito tipo capotamento. No local, os socorristas depararam com um veículo, um Fiesta de cor prata, já fora da pista, com as rodas para cima, no acostamento ali, próximo à vegetação, e quatro pessoas já pelo lado de fora do carro. Sendo um casal, um homem de 36 anos, uma mulher de 35, um adolescente de 15 anos e uma menina de 8 anos. O motorista informou aos bombeiros que saíram de Aparecida do Tabuado e seguiam para São Sebastião do Pontal. A família estava em mudança para a cidade mineira. No acidente, o veículo ficou bastante danificado, já os ocupantes do carro, ninguém sofreu ferimentos.